Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio especial e exclusivo aqui do nosso Welcome a Board, o podcast oficial do MD1 que coloca você a bordo das melhores viagens, dos melhores destinos do mundo e obviamente com as melhores dicas e informação. Olá, Francine Pantaleão. Olá, muito feliz de estar aqui mais um episódio e esse eu confesso assim, eu acho que a pessoa do outro lado vai ficar com fome. É possível, não sei se você está ouvindo esse episódio no carro, se você está ouvindo esse episódio em casa, eu espero que você esteja ouvindo esse episódio próximo a algum armário com comida, obviamente, ou na melhor, na verdade, a melhor das hipóteses é você estar ouvindo esse episódio em Orlando, né? É. Quem sabe você está ouvindo esse episódio dentro do carro em Orlando, então assim, você está com um chip do MD1, você tem internet ilimitada, então você não está nem aí, você vai ouvir podcast durante a sua viagem porque você vai pegar informação. O episódio de hoje traz nada mais, nada menos que o nosso top 15 restaurantes bons e baratos em Orlando, aqueles que nós escolhemos os nossos favoritos, obviamente, passando por um crivo da avaliação delicada e, eu diria, um tanto quanto exigente do meu paladar. A minha exigência, eu confesso que ela é muito mais na quantidade, né? Se vem muito, se vem muita comida, o restaurante passou no meu crivo. Você come bem, você paga barato, o que mais você quer? Exatamente. Francine Bandalhão, então, para a gente começar já esse bate-papo gostoso, né? Eu espero que você esteja relaxado agora porque... Aliás, pode escutar esse podcast com a caneta na mão, caneta e papel, porque os podcasts do Wild Com a Board sempre trazem informações, assim, preciosas para você melhorar a qualidade e o aproveitamento da sua viagem. Então, vamos lá. Top 15 restaurantes bons e baratos em Orlando, nosso número 1, né? A gente não... Vale lembrar que nós não estamos classificando na ordem, por ordem de ser melhor ou pior, mais caro ou mais barato. A gente vai colocar 15 aqui que nós gostamos, assim, igualmente, eu diria, né? Pode ter uma preferência por um tipo de culinário ou outro, mas isso não é uma... Essa ordem que a gente está falando não necessariamente é uma ordem... Do melhor ou do mais barato, enfim. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos começar por esse... Queira ou não queira, né? Esse número 1 aqui é um dos que a gente mais frequenta. Verdade. Eu sou apaixonada com o Miller's Ale House. Ele tem vários lugares, tá? São várias. É uma rede, então você pode encontrar em vários endereços. O Ale House, ele é um restaurante... Ele é um sport bar, né? Vale lembrar, só antes de... Eu quero que você fale sobre o Ale House, mas vale só ilustrar pra galera, porque tem muita gente aqui que não fala inglês, tem muita gente que não tem essa... E tem muita gente até que fala inglês e às vezes a pronúncia não é lá, essas coisas. Na verdade, o Ale, né? O Ale em inglês, a Lê, né? É cerveja, tá? Então, assim, quando a gente fala do Miller's Ale House, é muito possível que você já tenha visto ou mesmo ouvido alguém chamar de Ale House, tá? O que na pronúncia está errado, tá? Óbvio, tanto faz, tanto faz. Mas o que a gente está falando aqui não é curso de inglês, a gente está falando do restaurante. É só pra você poder identificar de qual restaurante nós estamos falando, é aquele famoso e popular Ale House, que em inglês se chama Ale House, que, né? Ale em inglês é a casa da cerveja. Então, na verdade, assim, ele é bem estilo americano, é um sports bar. Então, você entra, assim, tem várias televisões, cada televisão está passando um programa diferente, um jogo diferente. Você pode escolher sentar no sofá ou naquelas cadeirinhas mais altas. Tem a parte de fora ali também, pra quem é fumante, essas coisas todas. O legal desse restaurante, pratos muito bem servidos, comida boa, comida barata e fica aberta até as duas da manhã. Já citamos aqui no nosso primeiro podcast, lá no Planejamento, falamos que os restaurantes em Orlando, eles fecham cedo, tá? Dez horas, mais ou menos, o restaurante está fechando, com exceções de algumas, um ou outro lugar, um ou outro restaurante que 24 horas, ou no caso do Ale House, que fecha às duas da manhã. É verdade, esse restaurante é muito gostoso. Ele mistura um pouco da culinária americana com a culinária... Mexicana. Australiana, mexicana, né? É porque lá se encontra tacos, farritas, massas, frutos do mar. Na verdade, esse restaurante, por isso ele se chama Miller's Ale House, né? A Miller's é aquela marca famosíssima de cerveja. Quem gosta de cerveja, principalmente nos Estados Unidos, já pode ter, já deve ter tomado uma Miller's, né? Eu não sei te dizer se é boa, eu particularmente não gosto de cerveja. É boa. Mas, enfim, as pessoas curtem a Miller's e esse restaurante da Rede Miller's, né? Tem vários lugares dos Estados Unidos, inclusive não é só em Orlando, não é só na Flórida. Vale a visita, um restaurante super gostoso. Os pratos são deliciosos. Fica a minha dica pra algum... Eu já vou até, não sei se esse episódio aqui era pra mergulhar tanto, mas eu vou dar já algumas dicas até de pratos. Tem algumas coisas que são deliciosas e tem uma dica nesse restaurante especificamente que é o seguinte, de segunda a quinta-feira, depois das 10 horas da noite, todos os appetizers, os appetizers são aquelas entradinhas, elas ficam por 5, todas não, né? Mas praticamente todas saem por 5 dólares cada uma. Então você tem desde a Loaded Fries nesse restaurante, é maravilhosa. É uma batata frita com queijo cheddar derretido em cima, bacon e cebolinha. É de cair o fiofó da buzanfa, pra não falar outra coisa. É deliciosa essa batata frita, você precisa comer, né? Os gordinhos adoram, o gordinho aqui... Eu adoro! Nossa, o gordinho que vive em mim, ele se realiza. Tem um outro negócio que chama Pork Dumplings, que muito... O brasileiro aqui, ele chama geralmente de gyoza, né? O japonês e tal aqui no Brasil, eles chamam de gyoza, mas lá eles chamam de Pork Dumplings. É uma porção pequena, relativamente pequena, né? E vem esses pastéisinhos deliciosos que a gente adora, somos apaixonados nele. Francine gosta de uma salada, né? Mas aquela salada é tipo você comer uma feijoada, né? Gente, é uma salada que assim, é um bowl, mas pensa num bowl enorme. Ela é Southwest, ela tem um nome bem grande, assim, é Southwest, qualquer coisa, Iron Steak. E aí ela vem carne, você pode pedir, no caso, se é mal passada, se é bem passada, o que você quer. Ela vem pepino, ela vem feijão. Eu sei que é meio esquisito a gente falar feijão na salada, né? Mas não é um feijão que a gente come com arroz, é um feijão diferente. É muito, muito, muito gostoso. É um feijão mágico, basicamente. É um feijão mágico. Ah, gente, tudo lá é muito gostoso, muito bem servido. As massas... Tem frutos do mar, né? As massas são muito boas, aquela do macarrão do shrimp, com shrimp, 35 shrimp, então assim, vem muito camarão, vem muito bem servido. Um casal que come pouco, consegue tranquilamente dividir um prato lá. Eu não diria nem um casal que come pouco, um casal que come normal, né? Ele consegue dividir um prato tranquilamente. É que nós não somos o padrão de referência, né? Jamais. Kiko não é padrão, mas assim, um casal consegue dividir um prato, por exemplo, dessa massa, desse macarrão, das passas, que são muito bem servidas lá. Tem uma sobremesa lá que é... É o 35 shrimp Alfredo, né? É. Delicioso, muito bom. E tem também a sobremesa, que é a melhor sobremesa. Pra gente, uma das melhores sobremesas de Orlando, ela chama-se Captain Jack. Ele é um bolo de sorvete com chocolate e ele vem um fudge em cima. O fudge é um chocolate derretido que vem por cima do sorvete. Inclusive, fica a dica também de pedir extra fudge, né? Pedir um fudge extra, vem um potinho a mais. Mas, enfim, se a gente começar a adentrar nos cardápios... Esse podcast vai ficar... Esse podcast vai ficar com 18 horas. Enfim, Miller's Ale House é um dos restaurantes maravilhosos e baratos que tem em Orlando pra você comer. Tem vários endereços. Você pode, se você estiver usando o chip do MD1, como eu sempre falo, você não tem limite de dados. É ilimitado. Então, use o seu Waze sem moderação. Chega no Waze, né? O mesmo Waze que você usa no Brasil. Digita lá, Miller's Ale House, né? House se inscreve H-O-U-S-E. Ale House, ele vai te levar pro mais perto. Tem vários endereços. Fica aberto até as duas horas da manhã. Geralmente, esse restaurante não requer reserva, tá? Você pode chegar e pedir uma mesa. O máximo que pode acontecer. Se tiver dia de jogo, é mais complicado, né? Mas, assim, se tiver, vai ficar uma esperinha ali. Você aguarda um pouquinho. Aguardar em Orlando. Até aguardar em Orlando é bom, né? É verdade. Enfim, você vai adorar. Tem os high tops, como a Francine falou, que são aquelas mesinhas mais altas com as banquetinhas. Tem os booths, que são aqueles sofazinhos. Enfim, e tem o bar também, que você pode sentar em volta do bar. Caso você queira só tomar um chope, um negócio assim, é bem gostoso. É, e agora sim. Esse outro, na verdade, ele não é um restaurante. Mas ele é um lugar muito gostoso. Se você gosta de frutos do mar, vale muito a pena. É o Bar Harbor Seafood. Como é que é isso? Bar Harbor, na verdade, eles são distribuidores. Eles distribuem, inclusive, pra Disney. Frutos do mar, pra Universal, essas coisas todas. É um warehouse, onde você pode comprar o peixe fresco também. De repente, você está hospedado numa casa de locação, né? De temporada. Você quer fazer um peixinho aí na sua casa. Uma lagoça. Você pode ir lá. Você pode comprar, levar pra sua casa. Ou também, você pode comer lá. Verdade. Eles, por conta dessa demanda, né? O Bar Harbor, eles começaram a crescer, crescer, crescer. E essa demanda de gente, eles entenderam que tinha um mercado que poderia ser mais um pra eles. Então, eles fizeram o quê? A gente chama do puxadinho, né? Então, do ladinho do warehouse deles, né? Aquele, o galpão onde eles... É no meio do nada. No meio do nada. Ali perto do foro e da mall, tá? Eles fizeram esse puxadinho que é um... É um puxadinho mesmo, né? É um balcão que tem ali dentro. Você pode comprar os peixes. E eles aproveitam agora e eles servem alguns pratos. Então, você pode pedir, por exemplo, duas lagostas deliciosas e enormes, né? Uma lagosta cozida, assim, na água, no vapor. Ah, delicioso. Com aquela manteiguinha que vem pra você jogar por cima. Eu acho que a gente tem que parar isso. Acho que tá começando a me dar tristeza. Doze dólares, gente. Doze dólares. Duas lagostas enormes por doze dólares. Isso pra você comer ali. Do lado de fora tem algumas mesinhas. Vale lembrar que não tem banheiro. Aliás, eles têm um banheiro, né? Mas que não é um banheiro disponível. Mas se você tiver muito apertado, obviamente, você pedir lá dentro. Eles te emprestam a chave, né? Mas, assim, não é um lugar feito para você fazer refeições. Não é um ambiente preparado. Então, tem umas mesinhas ali fora. Tem um outro sanduíche ali que a gente recomenda demais, que é o Lobster Roll. Que é um sanduíche de lagosta. Ele vem acompanhado de batata frita, tá? Gente... Cozlau. É, é fantástico. O Cozlau, que é aquela saladinha de repolho americana, super tradicional nos Estados Unidos. Enfim, o Bar Harbor Seafood é um lugar que eu acho, assim, que não é turístico, tá? Pra começar, você não vai ver turista lá. Você só vai lá porque você escuta, né? Você acompanha o MD1, você escuta o Welcome Aboard. Então, você vai saber que existe. Mas lá no MD1, inclusive, tem post falando, mostrando endereço e etc. Do Bar Harbor, tá? Então, você entra lá, portalmd1.com. Procura pelos restaurantes e tal. Você vai encontrar. Se não, joga no seu GPS também. E você vai conseguir, né? Encontrar o endereço. É delicioso. E vale essa dica também, né? Se você tiver, como a Francine falou, hospedado num lugar que permita, vale muito a pena você ir lá comprar frutos do porquê. Ah, mas eu vou comprar no Walmart. Ok, só que lá são frescos, né? Então, assim, o sabor, eu vou te dizer que é outro, Francine. É, e olha só. Esses pratos que você pode comer lá, eles vêm muito bem servidos. Você paga barato. Você consegue dividir também. Tem o chips lá, o Fish and Chips, que é um pedaço de, um peixe enorme, mais um monte de batata frita. Quase um tubarão no seu prato, né? Uma dica, gente. Principalmente pra lagosta. A lagosta é o carro-chefe de ir lá, porque é muito barato e muito bom. Então, assim, você precisa chegar cedo. E ele também, o ambiente, o lugar, ele fecha cedo, né? Então, você tem que ficar ligado com os horários. É, 4 horas da tarde, geralmente. 4, 5 da tarde já tá fechado. Domingo, ele fecha mais cedo. Se você chegar 1 hora da tarde pra comer a lagosta, provavelmente você não vai encontrar. Então, assim, tem que chegar cedo. É verdade. E o nosso próximo tópico, o nosso próximo restaurante bom e barato, não é bem um restaurante, né? Eu diria que ele é como se fosse uma espécie de padaria, tá? Mas ela fica entre o bakery, né? Que são aquelas padarias americanas, que tem aquelas comidas, né? De padaria americana. E eu até tentaria colocar ela meio entre uma padaria no Brasil, que tem algumas coisas a mais, né? Tem sanduíches, sopinha. Sopinha. Inclusive, ó, os caldos do Panera Breads são um sucesso. Exatamente. Principalmente o de tomate lá. O tuna sandwich que a gente compra lá no Panera também, muito gostoso. Tem saladas, vem bem servidas também, preço acessível. É legal que assim, dá pra você ir tanto pra um café da manhã, quanto pra almoçar, fazer um almoço mais leve, óbvio. O cafezinho da tarde, chegou lá, quero tomar um café, tomar um suco. Tem refrigerante, essas coisas todas, que você pode tomar à vontade o refrigerante no caso. Exatamente. Então, estamos falando, como a Francine disse, do Panera Bread. O Panera Bread também tem em vários lugares, em vários endereços. É uma rede super famosa que vem crescendo a cada dia. Vale lembrar que muitas das unidades têm drive-thru. Então, assim, às vezes você tá passando, quer pegar, sabe aquela coisa de filme, né? Já viu no filme americano que o advogado, ele passa, assim, no drive-thru, pega lá o seu cafezinho e vai pro escritório. Chique, né? Então, é chique. Com seu bagel. Não dá vontade de fazer isso? Dá muito. Pois é, o Panera Bread é um dos lugares que te permite fazer isso. Caso, né, seja a sua vontade, você esteja indo pra algum lugar e tal, você pode passar também no drive-thru. Mas entrar no restaurante é bem gostoso. Tem umas mesinhas, muita gente usa esse restaurante até pra fazer trabalho. É normal você ver uma galera com notebook em cima da mesa, trabalhando, tomando lá a sua bebidinha. Tem uns chás, né, a galera mais fit, a galera que gosta dessa coisa. Cinnamon Roll. Cinnamon Roll é um dos nossos preferidos, que é aquele pãozinho de canela, é muito gostoso. Então, assim, é um outro endereço também bom, barato, prático, vale a dica se você quiser e você também tiver... Eu tenho falado do chip do MD1 porque tem vantagens. Quando você tem o chip do MD1, você cria, durante a sua viagem, você tem um número local pra você usar. Então, você pode pedir ali no caixa um cartão, como se fosse um cartão fidelidade. Você usa o seu número provisório que você tá usando, não faz mal, vincula, faz o seu cartão e você já começa a ter vantagens e descontos usando esse cartão. Então, assim, fica essa... Aliás, americano ama desconto, né? A gente fala que brasileiro ama desconto, mas americano, eu diria que eles amam tanto quanto brasileiro, mas eles são mais organizados. E usam verdadeiramente, né? Usam muito, então, assim, eles vivem fazendo cupons, às vezes eles fazem cartões de fidelidade. Se você faz o seguinte, o dia que você tiver a oportunidade, olha pro bolso de um americano, assim, onde tá a chave pendurada. Você vai ver um monte de cartãozinho pendurado. Aquilo ali são cartõezinhos de fidelidade, de Walgreens, de Wal... Walmart não tem exatamente desse, mas de Walgreens, de CVS, de Panera Bread e etc. Né? De academia. Então, eles usam muito esses cartõezinhos que dão descontos, que essa fidelidade traz descontos e vantagens, tá? No Panera Bread existe, você pode pegar, se você estiver usando o nosso chip do MD1, né? Pra você comprar esse chip, md1sim.com, tá? Inclusive, o Família MD1 é o cupom pra ter 15% de desconto a qualquer momento, tá? Vale essa dica e o Panera Bread é bem gostoso. Quem gosta de caldo, tem uns caldos lá deliciosos. E tem, assim, os bagels, os pãozinhos, croissant, essas coisas, você encontra pelo valor de dois e pouco, três e pouco. Barato. Os caldos, sanduíches, aí entre 5 e 15 dólares você come super bem lá. Verdade. É muito bom. E agora, vamos para o próximo. Então, esse é tradicional, assim. Quem vai pros Estados Unidos, certamente já viu a placa do IHOP, né? Com certeza. International House of Pancakes. Mas, afinal, Francine, é IHOP ou IHOP? Porque eu vi esses tempos atrás falando que era IHOP, International House of Burgers. Eles adoram fazer essas brincadeirinhas, né? Pois é, isso foi uma estratégia de marketing, mas vamos falar sério? A casa se chama IHOP, né? International House of Pancakes, ou a Casa Internacional das Panquecas. Um restaurante tradicionalmente de café da manhã, mas que tem refeições pra qualquer hora do dia e a qualquer hora do dia e da noite. Lembrando, e vale salientar, que o IHOP é um restaurante 24 horas. Isso é o que eu mais gosto do IHOP. Principalmente o Kiko, né? Muito mais. Virei noturna por causa dele, então às vezes a gente tá lá de bobeira em casa, 3 da manhã, puxa vida, tô com fome, não quero fazer nada pra comer, vamos pro IHOP. Exatamente. Até porque no IHOP você não encontra só panquecas, tá? Sim, ela é mais voltada pra um café da manhã, tem omeletes, essas coisas todas, mas você também tem hambúrgueres, você tem pratos, você tem aquelas entradinhas dos appetizers. Aquele appetizer que você ama, que vem o queijinho, que vem a cebolinha, a cebola empanada, vem o franguinho, né? Que é uma delícia, a gente sempre pede esse. Esse aí se chama appetizer sampler. Por quê? Porque ele é um sampler, ele é uma amostra de vários appetizers, então vem o franguinho empanado, vem o queijinho e tal, você tem o que a Francine falou de hambúrgueres, na verdade é como se fossem hambúrgueres, né? Porque eles vêm com carninha desfiada, eles vêm com algumas coisas, tem vários tipos, tem vários tipos de omelete, enfim, é um restaurante bem eclético. Então eu diria que assim, vale muito a pena você experimentar todas essas diversidades que esse cardápio tem, inclusive se você fala assim, pô, tem um dia que a gente vai acordar super cedo, que é o nosso conselho em Orlando, é você acordar todo dia super cedo. Mas se em algum dos dias, se você quiser acordar muito cedo para tomar um café da manhã no iHop, por exemplo, às 6 horas da manhã, pode ir, ele vai estar aberto, você vai tomar um café da manhã reforçado dali, você vai para o seu parque, você vai para o seu dia e eu tenho certeza que você vai se divertir. Lembrando que quando você senta na mesa do iHop, o café já faz parte, tá? Então ela pergunta, se você quer café, ela traz na sua mesa e o café já faz parte de qualquer refeição, né, nos cafés aí já está incluso. É, e às vezes em algumas épocas do ano também tem o All You Can Eat Pancake, né, que você paga um valor fixo e você come aquelas panquecas à vontade, o Kiko ama. E não só pancakes, né, de vez em quando eles lançam algumas promoções, All You Can Eat alguma coisa, né, já teve All You Can Eat Shrimp, já teve All You Can Eat várias coisas, eu adoro, né, quando tem All You, aqui no Brasil a gente, como é que a gente chamaria isso, Francine? É o que você pode comer, né, é como se fosse um rodízio, talvez, como se fosse um rodízio de um único ingrediente, um único item. Então às vezes eles lançam a sua promoção, tipo assim, tem as panquecas, né, então tem muitas vezes no ano que eles lançam All You Can Eat Pancakes, você paga aquela taxa, aquele valor e você pode pedir quantas panquecas você quiser ou quantas couberem. E os valores aí variam a partir, começam a partir de 9 dólares e você come super bem. É verdade. Ó, agora esse outro restaurante, eu preciso dizer que assim, meu Deus, eu fico até emocionada, esse restaurante é um dos meus quick services, esses restaurantes de serviço rápido favoritos. Quem gosta de comida chinesa? Se você gosta, você precisa anotar essa dica. O Pei Wei, Pei Wei é meu chinesinho favorito, tem outro também, o próximo, né, tá no tópico aqui também, mas esse, de todos, eu diria que é o meu favorito, por quê? É um restaurante que ele é muito bom, você, a comida ali, diferente de alguns outros restaurantes de serviço rápido, ou chinês no caso, a comida não fica exposta, então você escolhe o que você quer comer e eles têm como se fosse um atendimento de serviço de mesa, mas sem ser serviço de mesa, sem você pagar, ter que pagar gorjeta, vai, vamos dizer assim, então você faz o seu pedido no balcão, eles levam até a sua mesa, os talheres, o prato, essa coisa toda é de louça mesmo, não é descartável, comida muito boa, os valores ali variam o quê? De 5 a 10 dólares, você pode comer bem, né? Em geral, e a comida é feita mais ou menos na hora que você pede, né? Na hora que você pede, é super gostoso. Tem sushizinho também, tem kombuzinho, claro, não é um restaurante japonês, é um restaurante chinês, mas você pode pedir combo de 6, sushi, gyoza, essas coisas assim, muito gostoso. É muito gostoso e ali, na verdade, funciona da seguinte maneira, você escolhe a forma que você quer, tipo assim, que tipo de arroz, você quer arroz branco, você quer o fried rice, quer aquele arroz frito chinês, qual tipo de proteína, então assim, tem várias combinações lá no menu, não é difícil, é fácil, né? A pessoa que tá lá também, se você qualquer dúvida, ela pode te elucidar, mas é super tranquilo, você escolhe o tipo de carne, às vezes você pode adicionar, você pedir um prato que tem aquelas tirinhas de carne, você fala, eu quero adicionar camarão, né? É o bife, inglês. Você quer adicionar o camarão, você quer adicionar alguma coisa, você pode ir acrescentando, incrementando e fazer um prato ao seu gosto, é muito gostoso mesmo, vale muito a pena, tem vários endereços também. É, o payway é isso mesmo, você escolhe, tipo assim, os bowls, eles já vêm prontos, você pode mudar algo que você tem ali ou acrescentar, né? O Kiko sempre acrescenta camarão e frango pra ter o bife, camarão e o frango, então você pode acrescentar, você paga um valorzinho que normalmente é de 1 a 2 dólares a mais, dependendo do ingrediente que você quer trocar ou aumentar. E é isso, muito, muito, muito gostoso. Fica essa dica pra quem gosta de chinês, payway. O próximo é chinês também, mais ou menos nos mesmos padrões do payway, mas a diferença talvez mais gritante é que a comida fica exposta ali, né? Eles têm aquela vitrine de comidas, onde você tem todas as variedades e você vai escolhendo e a pessoa, né, a pessoa que trabalha ali, ela vai colocando naquele pratinho pra você. Que é muito bom também. Bem estilo restaurantezinho de shopping, aqueles prontos, da praça de alimentação de shopping, sabe? Todo mundo já comeu em algum restaurante de shopping, principalmente se foi chinês. É o mesmo estilo, pratinho descartável, aquele boxzinho de papel, de plástico, a pessoa vai colocando ali o arroz, vai colocando a carne, o macarrão, conforme você vai escolhendo, no final você paga, pede refrigerante, leva pra mesa, come e tá tudo certo. Joga no lixo e vai embora, né? É um restaurante bem gostoso também, a comida é bem boa, bem barato, também tem várias unidades espalhadas em Orlando. A gente gosta muito de um que fica ali pertinho do Florida Mall, né? É bem gostoso ali, inclusive tem um Walmart bem grande ali na esquina da John Young com a Sand Lake. Acho que é uma das unidades que a gente curte comer, né? É uma unidade grande, bem gostosa, mas enfim, tem vários, tem vários por Orlando. O Warren Chicken, né? Fantástico ali, né? Ele é um pouquinho, assim, eu acho que ele é um pouco mais barato do que o Payway, mas claro, não tem a... não é nem qualidade, né? Não oferece as mesmas coisas que o Payway. O glamour. O glamour, vamos dizer assim. Mas é muito gostoso o Panda Express. Exatamente. Vamos agora para dentro da Disney, né? Do Disney Springs, pra um restaurante que é simplesmente delicioso, um restaurante que serve sanduíches, como o próprio nome já diz, e a gente simplesmente adora. São sanduíches prensados, maravilhosos e que eu tenho certeza que, assim, quem já foi para o Orlando, muitos já experimentaram, porque ele é um lugar super tradicional das pessoas, né? Se depararem com ele dentro do Disney Springs, que é o Earl of Sandwich, né? O Earl que se escreve E-A-R-L, Earl of Sandwich. É um lugar super gostoso, né? Vale muito a pena a visita, na nossa opinião. Tem vários tipos de sanduíche, daqueles... Sabe aquele pãozinho como se fosse uma ciabata, tá? A grosso modo, geralmente, os sanduíches são em pãezinhos como aquelas ciabatas. E aí dentro vem salame, vem salada. Presunto. Nossa. Você pode escolher. Tem o de tuna. Posso sair já? Eu acho que a galera percebeu já que eu gosto do tuna, né? Mas o tuna sanduíche do Earl of Sandwich é fantástico. Tem wraps também. De repente você não quer comer um sanduíche, mas tem wraps, tem algumas sopinhas. Tem também um cardápio ali mais infantil, né? Que você pode pegar uma saladinha, obviamente, que ela vem num tamanho bem menor, né? Sim. Como uma entradinha. Mas é muito gostoso. Ele é bem servido. Ele é como se fosse um sanduíche prensado, né? É, ele é prensado. Na verdade, é bem gostoso. Você faz o seu pedido ali no balcão. Tem umas sobremesas também. Tem umas frutas e tal. Você escolhe, paga, eles te dão aquele pager. Você vai pra sua mesa. Na hora que o seu pager vibrar, quer dizer que a alegria está chegando. Então, basta você levantar, pegar, buscá-lo também, obviamente, como a maioria dos restaurantes, ou quase todos, né? O refrigerante ali é refil, né? Vale lembrar isso. Nos Estados Unidos, 99% dos estabelecimentos. Os refrigerantes são, né? São no formato refil. Você toma à vontade, paga uma única vez. A água geralmente é de graça, a não ser que seja de garrafa, tá? Se não, eles trazem água gelada filtrada. É gratuito. E aí, tem algumas bebidas, obviamente, que você paga por unidade e tal. Mas o Earl se encaixa nos modelos mais tradicionais. Earl of Sandwich, ou Conde do Sandwich, né? Tá ali no Disney Springs e é uma delícia. É, os valores a partir de 6, 7 dólares, você come um sanduíche muito gostoso. Por falar em sanduíche, por falar em Disney Springs. Ó, já anota a dica também aí do Disney Springs, né? Porque esse Disney Springs, a gente já citou algumas vezes aqui, ó. Um local de entretenimento da Disney muito gostoso. Tem também o Chicken Guy. Relativamente novo, né? Era isso que eu ia dizer, né? Relativamente novo. Chicken Guy. Por que Guy? Porque ele é do Guy Fieri. Quem gosta de acompanhar programas culinários, assim como nós. Inclusive, o Guy Fieri é um dos nossos chefes favoritos, né amor? Exatamente. A gente adora aquele loirinho do cabelinho espetadinho. Ele tem vários programas, como o Triple D, por exemplo, em inglês. Que é o Lanchonetes Clássicas, na versão brasileira. Eu adoro esse programa. Tem outro programa que ele cozinha na casa dele. Enfim, né? Quem assiste Food Network, esse tipo de programação. Como eu, Francine e minha sogra. Adoro. Meu pai também. A gente ama. Tá ficcionado por esse tipo de programação, né? Ficar lá na frente da televisão salivando. É uma delícia. Enfim, Guy Fieri, o nome dele. Por isso, o restaurante se chama Chicken Guy. Ou seja, né? A galinha do Guy. O Guy, ele é muito conhecido, principalmente nessa questão desse restaurante, por conta dos molhos, né? Ele faz muitos tipos. São vários. São dúzias de tipos de molhos diferentes que você pode experimentar. O Chicken Guy, esse restaurante relativamente novo, que fica em Disney Springs, ele fica embaixo ali no Planet Hollywood. Você vai ver o Planet Hollywood, aquele restaurante enorme em forma de bola. Aliás, que vale muito a visita, porque lá dentro é muito bonito. A comida também é deliciosa. Ele não tá entrando como os top 15 do restaurante, porque ele não é um restaurante muito barato. Mas, enfim, embaixo do Planet Hollywood, você tem lá o Chicken Guy. É uma lanchonete, uma mini lanchonete, né? Com esse restaurante de serviço rápido, que você pode pedir os seus sanduíches, obviamente, tudo de frango ali. São vários tipos diferentes de sanduíches, né? Tem batata também. Outro dia eu tava sentado em Disney Springs, de repente eu vejo o Francine ao longe e penso, o que o Francine foi fazer? Tá trazendo um galinheiro de tanto sanduíche de galinha que vinha pendurado em Francine. E aí ela falou assim, amor, tudo pra você. Eu falei, obrigado, amor. Eu não sou tão fã de frango. Mas, obviamente, que também não sou fã de desperdício. Mas gosto de quantidade, é. Claro. E aí pedimos 79 mil tipos de molhos diferentes e aí nos deliciamos e foi muito bom. É muito gostoso, muito barato esse restaurante. Vale muito a pena também. Mais uma dica dentro do Disney Springs. Lembrando que o Springs, como a Francine falou, você não paga pra entrar e nem estacionamento você paga. É, e agora esse próximo restaurante, na verdade ele se encaixa em barato, porque ele é um restaurante rodízio, né? Rodízio e, assim, nos moldes que a gente conhece, muito parecido com o nosso rodízio brasileiro de japonês. Então, pra você que gosta de comida japonesa, essa é uma opção muito maravilhosa. A gente ama. Você vai pagar aí em torno de 22, 23 dólares. All you can eat. Ou seja, tudo à vontade. Então, o que que acontece? A atendente vai te trazer um papel branco ali, um papelzinho com todas as opções que tem. Você coloca a quantidade do que você quer. Tem muita opção pra um rodízio, né? Você come, tem desde salmão à vontade, cani, o que mais, amor, atum. Tudo. Tudo. Os fritos, os quentes. Tem muitas opções quentes, né? Tem a sobremesa inclusa também, pelo valor de 23 dólares, assim, é fantástico. Fora que a comida é muito fresca. É o nosso restaurante japonês favorito de Orlando. Não só de Orlando. Eu diria que esse é o nosso japonês favorito. Da vida. Da vida. A gente ama esse restaurante. Assim, quando possível, nas correrias, obviamente, a gente vai lá uma vez por semana, pelo menos, pra matar aquelas lombrigas de comer uma comida fresca japonesa. A galera que trabalha lá, eles são nativos, né? Tem japoneses e chineses, mas enfim. A comida é maravilhosa, né? O preço é muito bom pela quantidade que se come. Ali não tem fim. Como a Francine falou, ela te traz uma folha sulfite com todas as opções e você coloca a quantidade que você quer do lado. Então, por exemplo, você tem lá o sashimi de salmão, ou seja, aquela tirinha de salmão fininha, que lá nem é tão fininha, o que é gostoso, né? Pra quem gosta. Então, aquela tirinha, né? O sashimi de salmão. Você fala, você põe do lado lá, sei lá, 10. Vão vir 10 tirinhas. Você coloca 50, vão vir 50 tirinhas. E assim, em cada um dos itens desse menu, que é um menu relativamente vasto, que você tem muita opção, e eles vão trazendo na sua mesa conforme você vai pedindo. Tem saladinhas também, várias opções de saladinhas. A seaweed, por falar nisso, fica a dica, né? Meu Deus do céu, que saladinha essa. Você que nunca experimentou. O seaweed, na verdade, é uma ervinha do mar, né? É como se fosse uma alga, né? É uma alga, só que ela é muito gostosa e ela é muito crocante. Então, assim, fica a dica, pra você que for no Sukihana, né? O Sukihana, ele fica num mall relativamente menos turístico, tá? Ele fica ali em Hunters Creek. É um bairro um pouco menos turístico. Fica perto ali, vai, só uma referência, fica perto do Deloupe. O Deloupe já é um mall que a gente mostrou muito, falou muito no MD1. É um mall fácil de se encontrar, mas, mais uma vez eu digo, se você tá com o chip do MD1, pega o seu Waze e digita lá Sukihana, ele vai levar você direto ao endereço. E eu tenho certeza, se você gosta de comida japonesa, depois vai ficar ruim comer em outro lugar, viu? Porque é maravilhoso. É verdade. Ó, só vale uma observação, né? Porque brasileiro, a gente tá acostumado com temaki. Lá, não é um... Eles não são brasileiros, eles são nativos. Então, assim, não tem temaki e não tem também... Como é que fala? Shimeji. Sim. Então, shimeji e temaki, se é algo que faz a diferença pra você, né? Pra ficar a dica aí, vale essa observação. Lá, eles não têm nem temaki e nem shimeji. É verdade. O próximo restaurante, saindo do Japão, vamos pousar na Europa, vamos pousar na Itália, vamos de Buca de Beppo. Um restaurante que tem duas unidades em Orlando, né? Uma fica ali no Celebration, outra ali no Florida Mall. É muito gostoso e vale dizer, esse restaurante, quando você pede a porção grande, é grande de verdade. De verdade. Tem uma lasanha lá, que eles falam que a lasanha é pra seis pessoas a oito pessoas. E eu vou te dizer uma coisa. Mesmo se essas pessoas forem do meu tamanho, quase que uma lasanha dessa é suficiente, porque é grande, hein? É mesmo. As porções lá são family style, né? Ou seja, estilo familiar. Então, elas vêm muito. Elas vêm muito bem servidas mesmo. É verdade. A gente gosta muito da lasanha. Confesso, teve um prato que nós pedimos lá que a gente não gostou muito, que foi aquele espaguete com meatballs. E eu amo meatballs, né? Que são as almôndegas. Mas o restaurante é muito gostoso. É uma cantina italiana. Tem muita opção nesse... É linda. Diferente, por exemplo, da nossa próxima opção que eu vou falar, esse não tem aquela salada à vontade, né? Mas é um lugar... Mas tem o pãozinho à vontade também. É um lugar que vale a pena você visitar. É muito gostoso. É um estilo bem family style mesmo. Aquela... Você tem a sensação que você está numa cantina italiana, nos melhores moldes italianos. Como se você estivesse aqui na Sexabe, aqui no Brasil, né? Que é a melhor cantina do Brasil. Então, assim, essa aqui é muito gostosa, tá? Mas, obviamente, é uma cantina rede, né? Então, por exemplo, no Sexabe, aqui no Brasil, que é uma cantina super famosa em São Paulo, né? É tudo handmade. É tudo feito na mão mesmo. É tudo feito aquele gosto, né? Da comida da avó, da melhor culinarista da Itália. Esse aqui é rede. Então, é aquela comida mais industrializada, né? Mas é bem gostosa. Vale muito a pena. E já que a gente está na Itália, Francine, vamos para o próximo. E certamente, um dos queridinhos dos brasileiros, né? Que vão para o Orlando. A gente já tem até ele no Brasil, mas a galera gosta de ir nele mesmo, é em Orlando. Mas é que lá é diferente, né? É diferente. O gosto lá é diferente. Olive Garden, famoso pela saladinha à vontade, que você pode comer muito, o quanto você quiser. Não só salada. Você pode escolher, né? Cada prato, se você for pedir um prato principal, você tem a opção da salada ou da sopa à vontade para comer muito com aquele molhinho que é delicioso. Que, inclusive, nem é disso o podcast, né? Mas no Walmart, no Suns, no Target, você encontra um molhinho que é da salada do Olive Garden, né? Um molhinho Olive Garden que é muito maravilhoso. E vale uma dica, já que a gente ia só falar o nome dos restaurantes, mas a gente acabou mergulhando em vários cardápios. O Olive Garden lança, né? Eles têm cardápios que eles chamam de seasonal, ou seja, são de temporadas, né? Eles são de estações. Muitas vezes, tem alguns cardápios que são all you can eat alguma coisa. Então, assim, às vezes tem lá all you can eat pasta. Então, você tem lá vários tipos de macarrão, você paga um preço e você pode repetir quantas vezes quiser, experimentar vários tipos de combinação. Então, assim, vários tipos de pasta com vários tipos de molho, com vários tipos de toppings, né? Que são coberturas. Então, assim, você pode pedir, por exemplo, um espaguete ao sugo com uma almonda. Depois, no segundo prato, você pode pedir, de repente, um talharim. Com camarão. É, então assim... Com molho branco. É, você pode ir variando. É bem legal, vale muito a pena ficar de olho nisso. Se o Olive Garden é super tradicional, super gostoso, está na nossa lista porque a galera gosta, porque é bom e porque é barato. Pratos bem servidos que, inclusive, o casal tranquilamente consegue compartilhar, né? Verdade. Agora, o próximo também é um que, ó, tem vários, é uma rede, tem vários espalhados pela cidade. Você vai identificar muito fácil que ele tem uma pimentinha vermelha ali. Ele se chama Chili's, Chili's Bar and Grill. O Chili's, na verdade, ele é um restaurante que foi fundado no Texas, né? A culinária, ela é típica americana com influência mexicana. Então, ali você vai encontrar salada, hambúrguer, você vai encontrar farritas, nachos, guacamole, peixe. Tem de tudo. E eles sempre fazem umas promoções muito boas, né? Durante a semana. O famoso bom e barato, sabe? Que agrada qualquer paladar. Você é lá, eu gosto de hambúrguer. Você vai gostar. Eu gosto de salada. Você vai gostar. Eu gosto de comida mexicana. Você vai gostar, vai satisfazer. E os pratos começam ali a partir de 8 a 10 dólares. Ele é como se fosse um McDonald's texano, americano, mexicano, gostosano. É isso aí. É muito. Bem, o nosso próximo restaurante também, já que estamos falando de México, é um restaurante que traz boa parte dessa cultura mexicana pra dentro das barrigas americanas e das pessoas que visitam o Orlando. E é um restaurante também super famoso, que é o Chipotle. Esse restaurante é bem bacana. É um restaurante também que fica, como eu falei do chinesinho, né? Ele fica aquela comida exposta naquelas vitrines. Você vai pedindo o que você quer. A pessoa que trabalha lá vai montando esse seu prato. Tem muita coisa gostosa também, né? Basicamente, comidas mexicanas, tacos, essa coisa do chili, que eu acho bem gostoso, né? Então, assim, você vai montando aquela combinação, aquela miscelânea toda. Mexicanão, americano. É, mexicanano. Mexicanano. E esse cara aí é um Chipotle. É, também tem vários endereços, você pode jogar no seu Waze lá, que ele vai te levar no que estiver mais perto de você. É bem gostoso, bem barato e vale a experiência, principalmente se você, obviamente, gosta de comida mexicana. É, isso mesmo. E tem um outro também, ó. Esse outro restaurante, eu sou suspeita porque eu amo o tipo de comida, eu amo esse restaurante. Ele é bem novo, ele fica ali no Lake Buenavista Factory Store. A gente ama, inclusive, a localização dele, né? A gente ama a localização. Cinco minutos de casa. Nossa. Meu Deus do céu. Esse mall, inclusive, as pessoas adoram pra fazer compras, tá? É um mall que tem bastante diversidade de coisas. Ele não é um outlet, mas ele tem muitas coisas legais. De fato. A Praça de Alimentação é novíssima, foi inaugurada no final do ano passado, no final de 2019. Esse ano ela ficou praticamente fechada, né? Com essa história de pandemia. Então, assim, é um lugar zerinho e chama-se Kingdom Polk. Então, assim, quem gosta do Polk, a Francine adora falar aquela coisa que é o sushi desconso. Como é que é, Francine? É que, amor, entenda uma coisa. O Polk, o que é o Polk? Ele não lembra uma comida japonesa, mas, na verdade, ele não é, porque ele vem num bowl. Ele é havaiano, ó. Ó a cultura. Ele é havaiano. É como se fosse um sushi desconstruído. Entendi. É chique falar isso. Ele poderia ser, então, um sushi destruído, não é verdade? Aí você estragou a chiqueza do negócio. Mas é uma delícia. Eu vou te falar, assim, que toda semana, enquanto a gente, né? Desde a inauguração até o fechamento, a Francine ia toda semana pra comer esse Polk. E eu, que não sou besta nem nada, tava junto, tava colado. Custa super barato. Tá? Coisa de 8 dólares um bowl. Quando a gente fala do bowl, que a gente falou várias vezes, usou esse termo várias vezes, o bowl é aquela cumbuca, né? Ele vem numa cumbuquinha. Então, essa cumbuca é super bem servida. Tem de vários tamanhos. Tem médio, grande, né? Você escolhe ali os peixes, o acompanhamento, o arrozinho, se você quer aquele seaweed, o sesame seed em cima, que é o gergelim. Então, assim, é muito gostoso mesmo. É muito bom. É muito bem temperado. É uma delícia esse restaurante. Acho que vale muito a pena pra quem gosta desse tipo de culinária. Porque é gostoso, é barato, satisfaz. E não só satisfaz, né? A fome, como satisfaz a alma. Porque, olha, que comida gostosa. E o ambiente no entorno é fantástico. Aliás, ali, só ali são seis restaurantes, tá? No entorno, ali na volta do Kingdom Polk, que você pode desfrutar e se deliciar, né? De repente, tem alguém que não come peixe cru, essas coisas. É um ambiente que você tem várias opções. Ou seja, a família toda pode estar no entorno. Mas a nossa dica aqui do restaurante bom e barato, que a gente ama, é o Kingdom Polk. É verdade. E pra finalizar esse top 15, que teve, ó, você viu que teve pra todos os gostos, né? Teve japonês, italiano, chinês, enfim. É o Little Greek. Little Greek também é um restaurante de rede, né? Como o nome diz, Little Greek. Pequeno grego. É, da Grécia, né? Então, é um restaurante de rede. Comida fresquinha. Ali você encontra aquelas pitas. Você encontra salada, sopa, wrap. É uma refeição aí que você começa a partir de 6, 7 dólares. Você come super bem, uma comidinha leve e gostosa. Aliás, comida boa, comida leve e barata é o que mais tem em Orlando, né? E a gente até fica, a gente às vezes fica assim, né? Ouvindo alguns comentários. Ah, fui pra Orlando e comi mal. Fui pra Orlando e só tinha hambúrguer. Eu falo assim, gente, faltou essa pessoa abrir os olhos e sair da cama, né? Porque assim, não é possível a quantidade de opções e restaurantes pra todos os gostos, pra todos os bolsos, né? Pra todos os paladares, Orlando verdadeiramente dá um show. Então assim, nós trouxemos pra vocês aqui 15 restaurantes que nós gostamos, que são muito bons, que são muito baratos e que vão satisfazer tanto o seu gosto quanto o seu bolso e obviamente fazer parte da sua viagem, do seu momento mais mágico que é estar na terra da alegria. Então, Francine Bantaleão, o nosso chavão que diz, seja lá quando for ou pra onde for, eu vou mudar ele hoje. Eu vou dizer o seguinte, seja lá quando for, a gente espera que seja breve. Seja lá pra onde for, a gente espera que seja pra Orlando. Boa viagem!